Fala rapaziada, eu vou reutilizar um sabão que eu usei ali, eu vou atirar com esse ponta oca aqui ó, de 31 grãs né, e esse ponta oca BT de 29 grãs, beleza? Vou colocar o celular aqui pra gravar aqui atirando lá, tá lá, olha lá galera, eu vou atirar com ponta oca primeiro, depois ponta oca BT, vou atirar o ponta oca na barra de sabão que tá com a fita em volta do sabão, vou zerar o cronógrafo aqui, vou dar uma olhada aqui na, tá em 200 barra, vou tirar na primeira da esquerda, que tá com a fita, vai ser o ponta oca, 324 grãs, agora vai ser o ponta oca BT. 327, como ele é mais leve, ele adquiriu uma velocidade maior, agora vamos lá, vamos olhar o que tá com a fita aqui, é o ponta oca, né, é isso aqui ó, vou pôr na sombra aqui, o tiro pegou de lado, tá louco, o buraco é esse ó, ah, isso aqui foi o primeiro, pegou aqui ó, ó, ó a expansão de vento que ele empurra, como ele é ponta oca, e saiu nesse aqui ó, carambola, chegou a ficar pedaço de sabão aí, olha aqui assim ó, ele tava nessa sequência aqui ó, vou tirar pedaço de sabão, agora aqui esse é o ponta oca BT, buraco monstro também, o outro sabão caiu, cadê o outro sabão dele, ah tá aqui ó, rapaz, foi assim, deixa eu ver se foi, é, foi assim ó, olha, ponta oca BT, ó, ele tá doido, e o ponta oca, olha, que situação que ficou esse sabão, hum, pela madrugada, é isso aí rapaziada, depois eu vou ver se eu, eu gravo um vídeo com esses ponta oca, no mínimo umas 5 barras, na mesma distância, beleza, espero que todo mundo fique com Deus, e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri